Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Eu vou contar pra você um segredinho da beleza, mas não é creme, não é laser, não é cirurgia, é interno, ok gente? Então, olha, você vê duas irmãs, por exemplo. Uma irmã parece a filha da outra, mas elas são irmãs idades similares. Você vê um moço com a parede do filho do outro, cabelo, pele jovem, o outro careca e pele envelhecida. O que está acontecendo, gente? Super simples. É o sol palmetto, ok? Sol palmetto. Sol palmetto vem de um tipo de palma que ocorre lá no estado da Flórida. E eu vou explicar um pouquinho o que acontece. Todos nós sabemos que a testosterona é importante em manter a virilidade, nome na mulher, energia, músculo, a juventude. E eu apoio muito, como vocês sabem, testosterona, androgênio na mulher, né? Testosterona, androgênio na mulher, que vem de fontes naturais. Exercício, especialmente exercício da perna. Muitos suplementos bioidênticos, como tribulas terrestres, cava, maca, enfim. O que eu sou contra, como vocês sabem, é o uso da testosterona sintética. Aquele estudo, daquele famoso hospital americano, MD Anderson, mostrou, além de qualquer dúvida, que qualquer, repor qualquer hormônio, usando hormônio sintético, bomba, é um desastre e convida o câncer. Ok, gente? Mas hoje não é a discussão do testosterona e os benefícios do testosterona, mas sim, os produtos que vêm da decomposição da testosterona. Os produtos químicos que vêm quando a testosterona começa a decompor. Um deles é DHT, Dihydrotestosterone. Dihydrotestosterone. DHT faz a pessoa perder cabelo, por isso que muito homem, nos seus suplementos para não cair cabelo, encontra-se só pometa. Mas eu quero contar um segredinho diferente. Incrivelmente, com o passar dos anos, DHT faz sentido. A decomposição de um hormônio da juventude, ele decompôs e está em mais alta concentração na velhice. DHT é mais comum, quanto mais envelhecidos nós nos encontramos. Olha o período DHT. Ele causa que a produção de o elástico da pele, que é chamado elastan, elastan, baixe. Vou dar um exemplo do dia a dia. Aquela calcinha que você ama, aquela malha que você ama, aquela roupa de academia que você ama, aquela cueca que os homens amam, você esqueceu em outra gaveta. Quando você reencontra ela há dois ou três anos, ainda está linda, porém, o elástico perdeu sua elasticidade e ele racha. Mesma coisa com esse DHT. Esse produto metabólico da testosterona, quando ela começa a sua decomposição no corpo humano, ela, a cria DHT, proíbe a produção de elastan, que é o elástico na sua pele. Então você vê aquela moça, mesmo magrinha, com a pele sem aquela aparência bonita e jovem, cansada, cinza, bem fininha, bem cheia de rugas, bem seca, DHT, ok? Então, a diferença entre aquela moça que parece a filha dessa moça, porém são irmãs, é que essa aqui, sem perceber, estava tomando um suplemento, que dentro dele se encontrava só o palmetão, só o palmetão, ok gente? Entende? Então, como eu descobri isso? Pro meu cabelo não cair, porque a minha família tem tendência de calvície, né? E como lutador, eu precisava um pouquinho de suplementação natural de testosterona, faz mais que 22 anos que eu tomo só o palmetão. O que aconteceu? Amo meu irmão, mas coitadinho, meu irmão está um pouco envelhecido e ele é muito mais jovem do que eu. Então, eu tenho muito mais cabelo, eu estou muito mais jovem, já entrando na sexta década, ok gente? Pelo fato que eu tomei só o palmeto para o meu lado de lutador, mas acabou ajudando meu cabelo a não cair e me deixando jovem. Então, o segredo hoje é um segredo interno para a juventude do rosto e do corpo, ok? Então, só o palmeiro, palmeto, ele bloqueia a produção de DHT, da hidrotestosteron. Só o palmeiro proíbe. Por isso que o cabelo não cai, que mata o folículo, DHT, e a pele não envelhece. Ao mesmo ritmo que o seu irmão, sua irmã, ok gente? Mas eu quero só incluir uma coisa extra. E quando você toma o solpamento que reduz a envelhecimento da pele, eu quero que você reconstrói a pele que já envelheceu um pouquinho. Aço hialurônico, quando você vê aquele lábio totalmente seco, a pessoa é fresquinho, passou o dinheiro na praia, o lábio totalmente seco e parece velho. Então, o que é que saiu? A hidratação da pele. Então, aço hialurônico é uma coisa incrível, que ele mais que 600% segura a água, ok? Digamos que você coloca 1mg de aço hialurônico, ele consegue segurar 6mg de água, ok? Incrível, ou mais. Então, toma o solpamento com o aço hialurônico. E gente, vamos adicionar o colágeno, ok? Colágeno tem as seguintes propriedades. Ele deixa o dermis mais grosso, é como colocar um elástico mais grosso na sua calcinha que você ama tanto, né? Na sua calcinha que você ama tanto. Ele deixa o dermis mais grosso, né? Número 2, porque o colágeno é o tijolo. E com a passagem dos anos, a posição dele diminui e é um colágeno produzido de baixa qualidade com a passagem dos anos, ok? Então, o colágeno não só, ele deixa o dermis mais grosso, como o jovem, mas ele também segura a água. E outra coisa, elasticidade. Olha aquela mangueira no seu quintal. Ela está querendo rachar porque está tão velha. Então, a pele é a mesma coisa. Olha como fica a sola do seu pé. Que feio quando a gente perde a elasticidade, né? Então, ele devolve a grossura do dermis, né? Com o colágeno super alta qualidade. E ele traz a hidratação, mas super importante que ele traz a elasticidade dos tecidos, ok gente? Então, sal palmeira, ácido hílico, colágeno para manter a juventude. E aí, vamos lá.